Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Yuri, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, um tema que está no nosso dia a dia, tá? Que são sobre os glicídios, sobre os carboidratos, que é essa área da bioquímica que está lá juntinho da biologia. Eu tenho certeza que aqui vocês já viram isso aí lá em biologia, mas aqui gente, comigo, nós vamos dar uma visão de química dos glicídios, é a química dos carboidratos, ok? Vamos começar? Sobre esse mundo novo que nós estamos entrando, ok? Os glicídios ou os carboidratos. Bota aí no slide, obrigado. Os glicídios também são conhecidos por carboidratos, glucídios, hidratos de carbono ou açúcares, tá? Que são moléculas de carbono com água, ou seja, hidrogênio e oxigênio, que são essenciais para todas as nossas reações bioquímicas do corpo. Gente, ele vai tanto do açúcar comum até os compostos mais complexos, tá bom? Como amido, e que participa do processo fundamental de fotossíntese, tá bom? Olha só, gente. E apresenta como principal função da energia ao corpo humano e da estrutura para as plantas, ok? E também para alguns animais. Olha só, gente. Qual é a nossa definição de carboidrato, de glicídio, tá bom? É uma função mista, ou seja, nós temos tanto um grupamento álcool quanto um grupo cetona ou um grupo aldeído, tá bom? Ou seja, do tipo poliálcool aldeído ou de poliálcool cetona e de outros compostos que, quando eles são hidrolisados, o que é isso? Quando eu tenho a quebra da sua cadeia com água, formam poliálcool aldeído e poliálcool cetona. Corta aqui para mim. Gente, eu queria que vocês vissem essa função aqui, ó. C dupla OH. Vocês já viram isso lá no início de Química Orgânica. Isso é o que eu chamo de aldeído. O C dupla OH. Aldeído. E aqui, gente, eu tenho um poliálcool, diversos grupos OH. Isso aqui, gente, é a famosa glicose. Nós temos um poliálcool, diversos grupamentos OH e um grupamento aldeído. Ou seja, nós temos aí um poliálcool aldeído. E aqui, gente, temos um grupamento cetona, ó. C dupla O. E aqui eu tenho diversos OH. Slide. E aqui nós temos aí a frutose, que é um poliálcool cetona. Gente, para os carboidratos nós temos uma fórmula geral de carbono e água. Ok? Todas as vezes nós conseguimos enxergar, assim, como a fórmula dos carboidratos. Ok? Gente, como os glicídios, eles são divididos em oses, ou seja, ou os monossacarídeos, que são os mais simples, que não se hidrolisam, tá? Que eles vão até as heptoses. São os mais simples. Tendo as aldoses e tendo também as cetoses. Ok? E temos, que aqui é o caso da nossa glicose, que é uma ose ou um monossacarídeo. Eles são os mais simples, tá bom? E temos os osídeos. Eles são mais complexos. Eles apresentam uma cadeia maior. Que quando se hidrolisam, todas as vezes que aqui eu falar, gente, em hidrólise, nós estamos falando em quebra com a água. Eles vão dar oses, ou seja, algo mais simples. Ok? Nós temos os holosídeos e os heterosídeos. Os holosídeos, quando eles se hidrolisam, produz oses. Quando? Não. Nós temos heterosídeos. Dos holosídeos, nós temos os oligosacarídeos, que eu formo disacarídeo e tri, ou polisacarídeos. Um exemplo de oligosacarídeo é a sacarose. Quando eu tenho água, a água quebra a sua cadeia em glicose, que é uma ose, mais uma frutose. Quando eu tenho amido, ou seja, que tem diversas oses, quando eu quebro isso com água, eu gero N-glicose. Ou seja, diversas oses. Tá bom? Gente, as oses, elas apresentam muitos isômeros óticos. Corta aqui em mim. Vocês estudaram lá isomeria ótica. O que é isso, gente? É quando eu tenho um carbono que ele apresenta diferentes ligações, tá? Com diferentes moléculas. E essas oses, pessoal, elas apresentam muitos desses isômeros óticos. Tá bom? E na estrutura das oses, pode ocorrer o que chamamos de ciclização de molécula. Tá? Corta aí no slide. Gente, nós temos glicose, que ela é linear, tá bom? Então, esse grupamento álcool, ele pode reagir com o aldeído, fechando a nossa cadeia. Isso é o que nós chamamos de ciclização. Antes, eu tinha uma cadeia linear, agora eu tenho ela fechada. Isso pode acontecer com as oses. Tá? Ou eu posso ter esse ataque, tá bom? Em outro carbono, também fechando a nossa cadeia. Isso é muito comum acontecer com as oses. Tá bom? Quais são os nossos principais glicídios? Gente, temos vários. Um deles, que já vimos, é a nossa glicose, tá? Que é uma aldoexose, tá bom? Que pode ser encontrada pela hidrólise do amido. Ou seja, aqui eu tenho o amido, que é um carboidrato também, que é um glicídio. Vai ter a sua cadeia quebrada com água, formando a glicose. Gente, essa nossa glicose aí, é o que nós chamamos do açúcar do sangue, tá bom? É o açúcar que vai circular nas nossas veias, tá bom? Quando nós temos hipoglicemia, temos pouco açúcar. Ou seja, é quando a gente bebe demais e nós estamos perdendo açúcar. Ou quando temos hiperglicemia, ou seja, é o excesso de açúcar no sangue, que nós chamamos de diabetes, tá bom? Ou seja, a concentração normal é de 80 a 120 miligramas de glicose por 100 ml de sangue, ok? Se tiver acima disso, tu tem um quadro de diabetes, um quadro de hiperglicemia. Abaixo, um quadro de hipoglicemia. Bom, temos aqui, gente, aqui também a frutose, ok? Que é o açúcar da fruta, que pode ser também obtido pela hidrólise da inulina, tá bom? Aqui, gente, nós temos uma imagem que é bem legal. Que nós temos essa imagem porque nós temos a... O mel tem bastante frutose, tá bom? Então, aí nós temos essas abelhinhas aí, elas não têm mesmo um trabalho amargo, porque tem bastante açúcar no mel, tem bastante frutose no mel, ok? Nós aqui estamos agora falando sobre a sacarose. Importante também, gente. Nós temos muito isso na cana de açúcar e na beterraba, tá bom? Ela nasce de uma condensação, ou seja, de uma junção de glicose com uma frutose. É isso que nós chamamos de condensação, tá? E ela é o que nós temos no açúcar que a gente come, tá? E essa sacarose, gente, ela é quebrada no nosso corpo por uma enzima que chamamos de enzima de invertase. Aqui, gente, nós temos a imagem da sacarose com a água que vai acontecer a hidrólise, com a enzima de invertase, tá bom? Isso ocorre no seu corpo agora. Aí eu tenho glicose mais frutose, ok? Que é um de sacarídeo, a nossa sacarose, ok? Que é muito usado, gente, naquele chocolatinho que a gente gosta muito, naqueles doces muito bons, nós encontramos bastante sacarose, tá? Temos aqui também, pessoal, a lactose, que também é um de sacarídeo que a gente encontra no leite, pessoal, que é importantíssimo para formar o ácido lático, para formação de queijo. Quem não gosta aí de comer um pãozinho com o queijo? Foca aqui em mim. Quem aqui não gosta de comer um pãozinho lá com o queijo? Ou seja, é daí que vem. Aí que vem a nossa lactose. Dela, nós temos o ácido lático, que daí, por fermentação, nós temos o queijo, que é um de sacarídeo, tá bom? Foca no slide agora. Nós temos, gente, também a celulose. Agora, gente, nós temos aí um polissacarídeo, uma macromolécula, ou seja, é muito grande isso, que nós temos diversas pequenas moléculas de glicose, tá? Entretanto, pessoal, celulose nós encontramos nas plantas, ou seja, é uma junção de pequenas partes de glicose que dão a etapa estrutural das plantas, ok? E o nosso organismo, a gente não tem uma enzima específica para quebrar glicose, ou seja, quando nós comemos, ela sai sempre nas nossas fezes. Nós temos os amidos, quem aqui não gosta de um pãozinho, de um cereal, aí também é um glicídio, mas aí ele é um polissacarídeo, ou seja, temos diversas etapas de glicose, muitas delas juntas, e quando a gente hidrolisa, ela forma glicose, tá? E é encontrado frequentemente nos vegetais, tá bom? Em cereal, em raízes, tá bem? Ou seja, quando a gente quebra o amido com água, ele forma glicose. E, por último, o glicogênio, tá bem? Ele é encontrado em animais, como fonte de energia dos animais. Quando eu quebro o glicogênio, eu tenho aí também bastante glicose, tá bom? Nós isso temos lá no músculo e no fígado dos animais, ok? Gente, vamos fazer essa questão aí agora. Olha só. A fotossíntese é a reação química de síntese provocada pela influência da luz que produz carboidratos nas plantas verdes. Na reação geral, nós temos essa reação aqui. Foca em mim. Foca no nosso quadro agora, gente. Eita. Deixa eu voltar aqui, ok? Olha só, pessoal. Aqui eu tenho CO2 mais água formando CH2O mais O2, certo? Qual é o volume de gás carbônico? Ou seja, quanto que eu tenho que ter de CO2 na CNTP necessário para produção de 20 gramas de carboidrato, tá? Gente, inicialmente, temos que ver se essa equação está balanceada. Aqui está, ó. carbono 3 de O 3 oxigênios e 2 de hidrogênio. Ok. Essa reação está balanceada, tá? Gente, nós temos que saber quantos mols eu tenho desse carboidrato aqui, tá bom? Olha só. A massa molar do CH2O aí é dada por 30 gramas por mol. Ok? Nós temos que o número de mols disso vai ser dado por número de mols. Ó. Nós temos que os mols é dado pela massa dividido pela massa molar. Se eu tenho 20 gramas dividido por 30 gramas por mol, eu tenho aqui 0,666 mol de CH2O. Tá bom? ou seja, gente, como aqui a minha reação é de 1 para 1, ok? Eu tenho que um mol na CNTP equivale a 22.4 litros, ok? Se aqui eu tenho 0,666 mols, ok? Se aqui eu tenho isso aqui, eles são equivalentes, ok? Ou seja, se aqui eu tenho 0,666, aqui eu tenho 0,666. ou seja, se isso aqui equivale a 1 mol, e se aqui eu tenho 0,666 mols, então, eu tenho 15 litros, ou seja, 0,666 vezes 22.4, ok? 15 litros, resposta letra B. Por último, nós temos essas duas estruturas aí, tá bom? O que são elas? Aqui, pessoal, são exoses, né? Ou seja, apresentam 6 carbonos, como nós vimos dos glicídios, ok? Pessoal, com isso encerramos a nossa aula, espero vocês na nossa aula a seguir. Um... 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 um...